Ela vai pegar nível 13 já, morri, 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 o passado caiu? Não, tô aqui, derruba todo mundo, é, se eu cair todo mundo vai saber na hora, olha aí mais, que essa esteira sua que você tá fazendo aqui ela vai pegar no petróleo, eu acho que agora isso contém ele né, vocês tão pesquisando nanocarbono, nanocarbono, os caras pesquisando, é, esse aqui é pra deixar mais fraco, esse aqui tem que pesquisar, já vai já, É, tem um mini coliseur de partícula pra gente começar a fazer nosso próprio deutério né, mas ele vai pede uns itens muito avançados, o deutério pega do gasoso, é, o deutério pega do gasoso, é, o deutério pega do gasoso, é, porque o mini reator a fusão ó, a gente já tem, ah não, não tem ainda, falta o negócio, é, tá bom, ó, pegou nível 13 né, a dark fog, calma Pedro, o warp demora ainda mano, o warp é pesquisa verde, só que ele dropa da dark fog, é que dropa cara, dropa, que roubado hein, dropa, mas ele dropa no nível, nem mostra aqui, mas é 18 lá, 18 é o 21, ah, o que o Pedro tá falando é pra pesquisar o warp, entendi, é, precisa do cristal do casimiro, que ó, que já é, é amarela né, a verde, que que é a verde, a verde usa pra fazer ele né, que é a receita que usa pra fazer ele, a verde é a lente espacial né, é, a gente já pode, deixa eu ver, já pode já, falta, não, falta isso aqui, falta colisor de partícula, é, tem que pôr aqui ó, é, falou que saiu daqui ó, o delay né, ó, chegou outro, é, 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 aqui deixa eles mais pra, boa, deu, deu, deu uma folguinha agora, ele ficou sem energia, tá tentando reconstruir ali alguma coisa, o ranger queimou, sim, aí tá botando isso aqui já pra queimar né, boa, esse hidrogênio aqui, tá tentando mexer nele, parece que não tá entrando no, no tanque, não, tá sim, mas tá na esteira, tá vendo, pro teu lado, agora foi, valeu, duas vezes bloco de concreto aqui, o que aconteceu, ah não, já entrou, ó, já tem, aqui ó, Lucas, tem aqui, liga de titânio, e motor azul já aqui no par, pra fazer a torre grande, olha aí ó, ó a Gemer Tower aí ó, a torre de Gemer, fazia orbital, aí precisa de cobre, dá um pouquinho desse cobre aqui, voltei, ó, essa pesquisa aqui é nova, não lembro disso não, cara, a torre de Gemer? É, eu, a torre de Gemer, Gemer Tower, como é que pega os itens mesmo daqui, eu não lembro, botão direto, é, botão pegar, entre 9 disso aqui, fazer torre de Gemer agora, que isso, Marcelo? É pra deixar ele mais lento e mais fraco, hum, mas eles dão a mesma XP, é novo isso aí, ó, o planeta de Titânio tá perto aí, ó, tá na janela, tá na janela, fazendo aquela barra, a barra mais embaçada de fazer, eu preciso dela pra fazer a torre, só dá pra fazer ela na, tá aqui ó, não, tá aqui, tem ali, vai lá, tem aí, eu tava fazendo aqui uma produçãozinha pra ela, não, liga de titânio e motor, tem liga de titânio e motor azul, um do lado do outro. Trinta não dá conta não. Não, mas aí já ajuda, né? É porque o Farmer deu uma paradinha aqui, o Farmer deu uma paradinha. Vou pegar então aí. É. É, vai ter que fazer mesmo então. Qualquer área que essa torre de Gemer pega, eu vou pôr ela aqui na frente pra ver o que ela faz. Pôr ela aqui ó, vamos ver o que ela prova. Ih, ela tem, ela usa, eita, ela usa um, uma cápsula de Gemer. É tipo o Gemidão do Zap? Ah, eu não sabia, mano, isso aí, é tudo novidade isso aqui, mano, eu entendi, isso é de hidrogênio. Ih, não gosta de hidrogênio não, cancela aí, Brutinho. O quê? Vai hidrogênio nela, a cápsula de Gemer vai hidrogênio, está isso aqui. Entendeu? Eles estão assimilando, né? Quando sobe de nível, ele dá uma parada, depois ele volta com tudo, arregaçando. É porque ele limita, ô Gabriel, a quantidade que ele tem, ao, a quantidade de, 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 de torre que eles têm. Então, a gente apagou as torres lá atrás, aí ele ficou agora sem ter muita chance de crescer, entendeu? A gente limitou o crescimento dele agora. Porque ele estava crescendo por um lado só. Você está falando a Gemertauer, Marcelo? É. Ela só precisa de plasma, ele sai, diamante e processador. Não, ela precisa de munição. Ah, munição dela que dá pra cá. Munição de A3 hidrogênio. Olha como é que ela funciona. Parece um, um raio de gelo. Ih, cada gelida galera dela, gasta um. O balardinho, antes, colocou os... Os rodo. Tiago passando no meio da base dos caras. É, eu vou dar pesquisa. Eu acho que pode deixar. Agora eu tô tirando. Peraí, deixa eu entender aqui como é que ele funciona. Ah, não, não é cada, não. Cada um, ele faz uma carga inteira aqui, ó. Ah, boa. Eu trouxe 80 torres de misto lá do planeta. Mano, agora que vocês falaram, eu tô imaginando essa torre emitindo o gemidão do Zap em 360. Olha aí, velho, ela tá fazendo isso aí, vamos lá. Cada vez ela tá... Ó, ó, ó. Olha lá. Olha lá. Vai calar, os bichos calentam mesmo. Ela tá emitindo o gemidão do Zap em 360. Fechou, então o farm tá feito aqui agora. Acho que coloca as barras de ferro. Mesmo lugar, Diante. É, dá pra colocar na torre já direto que ela espalha. O Lucas é a 6, 2. Ó, o Mecha Core aumentou, hein. Agora pode torar a energia no Mecha aí agora. Caraca, aumentou pra caramba, hein. É, ele dobra, né? Se eu não me engano, ele ganha mais 400. Só chegar perto de uma torre de sinal que carrega rapidão. Eu tenho as minhas próprias no bolso. Conseguidas a lá, Mike. É uma conquista de você ficar em cima de, sei lá, 12 torres de uma vez? Acho que são nove. É ter um lugar específico do planeta que você consegue colocar ela. Ó, toma cuidado com a quantidade de torre que tá pondo aí, Mike, porque já deu o limite já do planeta. É porque tá todo mundo carregando junto. Grande chuveiro, ó, Gabriel. Não, Mike. Parou. Parou, Mike. Vou espalhar a torre de gemidão. Pra onde que tu tá levando, Lucas, o ferro e o... E o... Pra pesquisa. Pra pesquisa. Seria interessante mandar... Então, até poderia, mas eu... Eu acho que não tem o suficiente. Tem bem pouquinho. Ó, por exemplo, aqui no caso não tem nada agora. Tá vindo sem. O farm tá bem fraquinho, tá bem tímido. Tem algum lugar pesando de aço aí? Tem... Tem aqui o lugar aqui, ó. Perto do... Do Titânio. Ele usa aço... Aço pra fazer... A liga de Titânio. A torre grande precisa de duas torres pequenas, véi. Tô faltando processador, tô faltando aço, tô faltando tudo. Tem isso lá no planeta. Torre grande? É uma só. Tem pouco de aço lá no outro planeta. É, ele precisa de uma torre pequena pra cada uma torre grande. O processador tem um 14. Alguém tem processador no inventário aí, gente? Não, última aqui. Só pra... Eu tenho 42. Não sei por que o processador tá vindo pra minha mão. Ó o Mike 2 aí. Não sei por que. Só tô pegado no baú, só. Não, não tô. Pior que eu não tô. A última vez eu vim aqui e deixei todos os processadores aqui e agora tá na minha mão de novo. Grafite? Tem algum aí? Grafite com baú. Tem grafeno. Grafeno quer dizer, né? Ah, grafeno tem. Grafeno tem um. É, grafeno... É, grafeno eu não tô tropando não. Tem grafeno aí, Mike? Pior que é obrigatório ter pelo menos duas torres, né, Lucas? Não tem jeito. É. Tem pelo menos duas. E aí pra fazer a grande, você precisa ter duas pequenas. Alguém tem... Ah, mudou a receita? Tem aço aí? Não, sempre precisou ter duas pequenas. Tem certeza? É, é uma pequena pra... É, é uma pequena, pô. É uma pequena. É, duas eu digo pra fazer duas, entendeu? Ah, tá. É, pra fazer uma ida e volta. Que susto. Tem aço na mão aí, Mike? Ê, larrei ele. Eu coloquei o aço aí no baú. O aço já foi todo. Aí ele faz sempre. Tem aço aí, Marcelo? Sobrando? É... É nesse primeiro baú aqui, né? Mas você tem lá no seu inventário? Não, tenho 13 só. Onde você colocou, Juan? Onde tá fazendo a liga de titânio, eu coloquei aço. E pendura, gente. Tá aí me indigando os recursos. É, por isso que a gente tá fazendo o farm. Ah, é, titânio tá precisando aí não, né? É, tá com dois gols cheios, mas tá usando. Ima tem muito aí. Ah, dá pra aumentar a frequência dos pulso. Ima... Ima tem pouco. Tem só o 300. Já vai parar a pesquisa. Vou levar a Ima aí. Mas vai parar a pesquisa também por causa disso, por causa do ferro, que não tem mais ferro também. Ima e ferro. Eu não vou arriscar levar na mão. Ah, não, tá dizendo aqui que isso aqui não muda, eu mudo o rei. Foto combiner precisa pra... Foto combiner precisa pra quase tudo. Uma porrada aqui, ó. Pocacete. E, grafeno... Ah, grafeno não faz na mão. Merda. Merda! Ah, grafeno não, sem chance. Só na indústria aqui. Tem gerê. Tem 700 Gima aqui nessa torre de logística, ó. Ih... Tem 700 Gima? Tem. Então não tá... Tá como... É como lançar? Supply. Tá. Ué, por que que não veio pra cá, então? Ah, não tinha... Pronto, coloquei... Não tinha nave, coloquei as nave aqui. Tem zero drone aqui nela. Vendo buscar, hein. Não tinha nave. Ó, o parme voltou, hein. Fui buscar imã lá, ó. O tá cheio. Tá mais ferro. Tá faltando só grafeno pra... É, a carga do planeta tá em 50%, mais ou menos. Já pôr pra carregar umas baterias, hein, Mike. Já. É as que eu tinha que não inventar. Só pôr pra carregar. Olha que todas as baterias tão no outro planeta, né? Ah, ficou lá? Sim. Mas por quê? Távamos já usando elas lá, eu acho. Meu Deus, como os drones são lentos, né? Ah, pô, tem esse negocinho em algum lugar, hein? Janela do... Esse Dark Pog Crystal, eu acho que é pra construir as estruturas de Dark Pog, mano. Se eu não me engano, a gente tem que liberar primeiro. Acho que tem que chegar num certo nível, a Dark Pog. Alguém tem indústria química no inventário aí pra gente fazer grafeno na mão? Na indústria? Falta grafeno pra poder fazer as coisas aqui. Eu tenho, eu tenho 25. Dá pra pegar ali do ácido sulfúrico, Lucas. Isso? Ok, tem que fazer a produção, né? É, eu já deixei o ácido sulfúrico fazendo pra moto em pó já. Onde você tá, Lucas? Você consegue fazer essa produção, ou, Gabriel? Ó, tem no... Tem 24 química aqui no mercadinho, mano. E comigo tem 25. Onde foi isso aqui no mercadinho, já viu? Lucas, onde você tá? Tava aqui no mercadinho. No, quer dizer, no farm. Vou voltar ali, vou colocar os que eu peguei aqui pra... Parar até de queimar petróleo aqui, eu acho. Que é besteira. Tá mais não, ficar queimando petróleo. Tinha dado uns B.O. aí, Lucas, mas eu já arrumei. Como vai começar a usar agora o... Coisa que colocaram aqui no armazém, no baú. É, então. Eu tirei da... Ahn, pesquisa parou, hein? Por conta da azul. Por quê? É sempre azul, é? É ferro ou é cobre? Ferro. Cortando ferro. Eu vou pegar aqui no... Quer me dar a suza? Eu ia pegar ali no baú. Joga no chão, hein? Que eu pego. Tomei dele. Então aqui... Ô, Lucas. Eita, eita. Isso. Por que que tá atirando em você? Avalinação da nave, tipo, você tomando um raio laser. Então, não tem. Ô, Lucas, você não quer desfazer essas duas torres que você colocou aqui pra fazer as interstellar? Cara, assim, eu tô fazendo aqui já. Só falta o ácido. Vou fazer mais aqui. O ácido não. O... Grafite. Fiz uma proteçãozinha de grafite. O cristal de silício eu trouxe um monte. É, tá dropando muito silício aqui, mano. Ele podia fazer uns painéis solar. Tem lá. Só leva lá. Se você trazer o silício ali na mão, você consegue fazer. Tem ali. Ah, eu trouxe muito. Mas aquela... Cristal de silício. É no mercado, Lucas? Feno, vai precisar de carvão. Nossa, eu tô sem esteira. Será que tem lá já saindo? Eu tenho esteira aqui. Se puder ir puxando aí. É, aqui na mercadinha não tem. Entendi aqui o teu layout, mas vou colocar no chão. Não, é só puxar duas linhas de um lado e uma do outro. Entendi. Pouma nenhuma que você fez aqui. Puxa aqui do ácido também. Tem que pegar um pouquinho aqui do grafite. Cadê o grafite? Grafite tá. Tá quase pronto aqui o painel solar. Ó, se eu puder puxar grafite daqui de trás onde eu tô? Ô, Juan, bota... É, o Juan, tu nome. Bota carvão aí, Juan, no roteador aí, mano. Acabou o carvão aí da internet aí, pô. Os do planeta também já foi pra estenda. Você é essa a ideia, Lucas? É, é isso aí mesmo. Pedra e... Puxa o grafite daqui, Balardinho, ó. Daqui onde eu tô. Vou dar pesquisa aqui. Cara, pega umas esteiras aqui comigo, ó. Já veio. Tem que buscar uma coisa? Eu não achei. Cadê o... Ó, vocês viram que tem uma reserva de carvão aqui com... Noventa mil de carvão virgem aqui, né? No planeta orig... No... Nesse aqui que a gente tá. Caraca, velho. Virgem aqui, ó. Noventa car. Vai precisar dela já já pra fazer grafite. Vai acabar esse daqui. O grafite eu acho que era melhor a gente fazer com petróleo. Valeu, Marcelo. Tô compensando. Melhor fazer o grafite com petróleo. Essa esteira que tá passando aqui em cima aqui é do quê, mano? Não sei, mas vai morrer. Essa coisa do Juan. Vai nem pra lugar nenhum, mano. Ela termina aqui do nada. Você viu? Ela parou ali. Ah, é. Tempo eu não. Tempo eu não. Cara, eu... Eu amei essas esteiras que sobem... É muito bom, né, mano? É muito bom. É o que todo jogo de fábrica precisava. Em 3D, né? É, tipo assim, né? Quem é perfeccionista e não consegue ver essas minhoqueiras aqui, velho, não aguenta nesse jogo, não. Olha isso aqui. Olha essa descida aqui, ó. Todo... Ô, Juan, você concentrou todo o petróleo num lugar só, né? Isso, tem uma esteira que dá a volta no mundo aqui, ó. Essa amarela aqui. Tá vendo como o cara se entrega? É fácil, pô, fazer o cara se entregar. Não, mas essa outra aqui não foi eu, não, tá? Olha isso aqui. Juan, o quanto você gosta de macarrão? Só pra ter uma ideia. Eu não tô mexendo com a esteira, mas não. É porque ninguém falou pra ele que o jogo é isso. Não é aquele jogo de... De... Grutinho, você vai fazer... Essa esteira aqui, quem passou, acho que foi o Mag, foi, não? Você vai fazer carvão com petróleo? Carvão, não. Não, eu tô pegando Titânia aqui no outro planeta. E as baterias também. Alguém tem processador no inventário, hein? Dessa vez eu não tenho, não. Gente, eu tô muito preocupado, gente. Sabe por quê? Eu tenho seis processadores. O Mike tá quieto, cara. Dropa em mim. Isso daí é sempre preocupado. Tem 22 processadores aqui, Lucas, no farming. Vou buscar aí. Olha, achei a torre aqui dessas... Vocês estão percebendo isso também, gente? O que vocês acham que vai vir aí, por aí? Ele tá parado aqui, eu tô olhando ele aqui, ó. No mínimo, ele já quebrou alguma coisa e tá tentando arrumar. Tá parado aqui. Quebrando outras coisas. Tô roubando... Tô roubando... Tô roubando o grafeno aqui. Tipo isso, uma lojinha. Ô, Mike, não fica roubando o grafeno não, que o Lucas tem que fazer a torre de logística, pô. Eu vou ter que fazer as esteiras azul pra botar na lojinha. Nossa! É super necessário agora. Agora sim, Juan. Agora tá explicado, né? Ele fez sentido tal, cara. Agora? Agora? O que o que eu penso é, agora? A gente aqui se matando no cigarrão, caminhão. Juan, desliga o míssil, Juan. Juan, desliga o míssil, Juan. Eu tô destruindo a torre lá, ó, de plasma. Que torre de plasma? Destruindo torre de plasma. Deixa o menino, deixa o menino. Deixa aí. Tá, então, já que ninguém tá fazendo... Em qual planeta que vai a primeira logística interplanetária? O que tá o ferro e o cobre. E o cobre? Não, o ferro, não tem como. Não, o que tá o ferro, né? Ferro e o titânio, né? Mas por que que não faz três torres, Lucas? Não, vou fazer, mas a gente tá na miséria aqui, né, cara? Vou fazer em algum momento. Lucas, deixa eu ver, peraí, rapaz, que eu já te dou. Eu vou lá buscar as baterias. Eu te dou um direcionamento. O brutinho tá lá em teta. Tô voltando mais o ferro. É, eu tô voltando, ó. Então, lá em teta tá o ferro e o titânio e o silício. E ele tá na janela, Lucas. Teta tá na janela. Hum, vou pra lá, então. Vai lá. Vou pegar o processador aqui. Tem motor verde? Pegou o rod de hidrogênio? Não. Ih, acabou o motor verde. Alguém tem motor verde aí? Tem no parque. O parque acabou. Tinha 36 aqui. Na hora que eu cliquei, sumiu. Mike, tá aberto. Acabou de passar pra lá, né? Coitado do Mike, cara. Tudo só pra ele. É bullying. Tá droppando muito foto com o Byron. Nossa, olha o tanto de gente que tem que tá parado aqui no Byron. Tá faltando hidrogênio pra pesquisa. Tá faltando pra cabeça não, né? Muita história. Alguém tem aí motorzinho verde, gente? Pra fazer a terceira torre? Eu vou ter que virar essa... Essa fábrica aqui do rod de hidrogênio que tá faltando hidrogênio pra pesquisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que tinha um monte de cristal de silício lá atrás? Você trouxe ele pra cá? Trouxe. E você colocou aonde? Aqui atrás. Ah, parabéns. Juntos com os bagulhos... Parabéns por ter travado a esteira. Do lado da pesquisa, bruxinho. Tem aqui, ó. O baú dele aqui, ó. Onde? Aqui, pô. Tem o baú do farm aqui, ó. Tem um baú pra cada farm. Uma sequência de baú aqui pra cada farm. Deixa eu até botar a terceira piada. Cadê o V agora do Dime? Como é o nome do jogo? Como é o nome do jogo, Tiago? E o Gui que me pediu de roubar. Roubar. Van Helm? Van Helm? Van Helm? Tem alguém... Van Helm? Van Helm. Aí sim, pô. Aí sim é bullying. É sotaque refinado, entendeu? Tem que ter... Ah, achei que o Mike tava aprontando. Achei, achei que o Mike tava aprontando. Dá uma olhada na quantidade de esteira 3 que tem aqui no loop do farm. Aonde? Esteira 3 no loop do farm. Era isso que ele tava fazendo. Ah, ele contornou tudo aí. É que o farm tava trancando, tava muito lento. Não precisa não, Mike. É só deixar girando aí, mano. Se alguém quiser um item específico, pega nos baús de entrada aí, ó. O Mike não gosta de ver coisa na esteira. Dá pra perceber isso. É, uns não gostam de ver coisas na pesquisa. Eu não gosto de ver coisa na esteira. Esteira boa, esteira vazia. Pesquisa tá toda. Esse episódio aqui de hoje é episódio de farm, né? É porque o Gabriel tá aqui. Só teria treta se o Gabriel não tivesse. Não, hoje é episódio de arrumar minha base e proporcionar uma live. Não, arrumar minha base nem de perto, né? É um episódio de arrumar minha base. Ah, eu tentei, cara. A gente não tem recurso nem pra fazer esteira, mano. Vai entrar no nível 14, hein? Depois, mais um nível, Lucas. Aí já começa a dropar o cristal. O mágico. O contentor de partícula, deutério e o trânsito reforçado pra fazer as naves interestelar. Só tem uns itens caros no chão aí, ó. Aí começa a valer a pena o farm do nível 15 pra frente. É coisa bem cara. Só tem três itens caros. Onde? Ah, não, 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 é quebrar. Torre de laser quebrar. Mano, essa torrezinha de gemer aqui é boa, viu? É que a gente foi invadir um outro planeta, já leva umas delas, já. Tiago, vai, Tiago, você vai morrer, trouxa. Construíram o canhão disso, mas tá quebrando as coisas agora. Tem que fazer a pesquisa do nível de... Pera aí, deixa eu ver aqui. Depois dessa aí, no upgrade, pesquisa de HP, né? Quanto que a gente tá de recurso no sistema? Tem que começar a pensar e sair desse sistema, né? Pergunta, Nub, é comum os veios ficar com reserva mesmo que não tenha veio pra fora? Não, deve ser D-Sync do online. Ah, tá. Pegaram umas baterias aqui do planeta, eu vim aqui roubar elas e não tinha mais. Com certeza eu já peguei, já. Ah, Mike, pera aí. Cara, é rápido. Alguém roubou antes de você, Mike. Alguém salvou as baterias antes que o Mike roubou. Não, sem bater energia, vai levar alguma coisa daqui, platina, ferro. Ah, tipo, é ferro, cobre, o que tiver aí pra trazer. O Mike tem uns nomes diferentes, né? O que é que ele tinha platina? O que é que ele tinha platina? O que é que ele falou? Bronze? É. É, o que lá no qualquer joguinho lá é esses nomes, não é? Que joguinho, que joguinho. Que joguinho. Que joguinho. O Ícaro. Tá, pra você que você ia falar varrel mesmo. Varrel, meu amigo. Aí, gente. Torre tá colocada. Nice. Dá uma janela pra ir pra esse outro planeta aí? É, bugou aqui. Bugou aqui. Bugou por quatro? Que é onde tá com a janela. Alguém tá se carregando aí, né? Ó, deu uma quedinha aí na... Ih, rapaz. Ah, as baterias. Vocês colocaram bateria pra carre... Não, 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 não. Não, não coloquei, não. Não, não é isso. Faz o carregador de bateria. Não coloca elas no chão. É, eu não coloquei nada, não. Não coloca elas no chão. Faz o carregador de bateria, coloca um baú de entrada e um baú de saída. Tô levando aço aí também. Ó, lá ele. Bastante. Gosta, né? É, eu preciso fazer um negócio aqui, mas eu acho que não vai rolar. E aí, como é que tá o nosso consumo de energia? Por que que subiu tanto? Por que que subiu pra 160 megawatts? Ah, acho que foi porque eu coloquei a torre. Tá carregando a torre. Ah, diminui ela pro mínimo aí. Põe ela no mínimo. Já tô fora. Se alguém puder, ela tá perto da pesquisa. Tá, vou lá. É a torre logística, o Brutinho. Você não viu ela ainda, né? Ah, o Brutinho já sabe como é que as torres funcionam. Tá prendendo na raça. Tá vendo nela ali embaixo ali, Brutinho? Tem o Max Charging Power ali, ó. Aí, boa. Pode pôr no mínimo, ó. 30 megawatts aí. Melhorou. É ela que deu essa travada aí na energia. Eu quero começar a fazer isso aqui, ó. A gente vai pra fazer a torre, então ainda não vale a pena o escudo planetário. Ele tem que começar a trazer os recursos automaticamente pra cá. Ah, tem bastante pesquisa amarela, pô. Pô, Azul tem um baú cheio, Lucas. Tem que aumentar o range da pesquisa aqui, ó. Tem que aumentar o range da pesquisa, isso sim. Arranchou, arranchou. Ah, isso tá lento a pesquisa. Tem que tirar isso aqui. Nossa, tá cheio. Peraí, peraí, peraí. Ô, viado. Põe meu baú aí de volta. Pegou e saiu correndo. Ô, Diogo. Põe? Dá meu baú aí, mano. Eu tentei que não tinha sido eu, velho. Desculpa. Caramba. É assim que as coisas some, tá vendo? Filha da mãe, mano. Eu coloquei o baú no chão e o baú subiu. Mano. Ele saiu correndo aí. Você viu? Não, peraí. Você acabou de tirar o baú que eu coloquei ali atrás. Não, você tirou os dois baús. É, pô, tá bom. Entendi. Vai. Você acabou de colocar o baú. Ele foi lá e tirou. Vai tudo bem. É que essa unidade de combustível aqui, ela tá indo pros mísseis, eu acho. Só que ela vai atrapalhar na pesquisa onde ela tá aqui, ó. Ah, entendi. É que parou de fazer o rod aqui, porque não tá chegando carvão. Eu vou mudar a produção de rod ali do lado e tirar essa daqui. É, na verdade, acabou a pesquisa vermelha, hein. Por causa dos rod. Hum, entendi. Tá, onde que tá concentrando todo o petróleo? Vamos melhorar aí a produção de petróleo, pô? A gente pode melhorar isso aí. Aonde? Tá concentrado aí? Era vindo do outro lado do mundo aqui. Tem que melhorar, tem que melhorar isso aí. Vamos fazer a área aqui, é preciso de ácido e placa de circuito, tá? A placa de circuito tem bastante lá no Parmin. Vamos melhorar essa produção aí de hidrogênio agora. Vai ser agora. Não tem mais o coletor orbital pra você colocar no gasoso? E pra fazer ele? Fala aí como é que faz pra fazer ele, Thiago. É uma torre que o Lucas custou a fazer aqui. É, pois é. O Lucas tá duas horas fazendo. É isso aí, velho. Tô aqui no outro planeta já, hein. Acabei de colocar aqui. Ué, mas... Vou dar ferro pra vocês aí. Ah, deu pra fazer três? Deu. Uh... Você fez na vizinha também ou fez só a torre? Fez três naves. Deixa a mulher dele ouvir isso aí. É melhor pra fazer mais. Deixa a mulher dele ouvir isso aí. Sério, isso é uma sua cabeça. Põe demand aí de ferro aí, Thiago. Já botei já. Na verdade eu tô chegando. Mas eu não coloquei antes disso aí. Galera que tá assistindo a live aí, tá? A maior coisa a gente tá fazendo nas mãos, porque a gente não tem como fazer produções grandes, tá? Nós estamos na pendura de recursos. Pra vocês terem ideia, pra quem chegou na live aí e pegou o bonde andando, esse sistema de ferro atualmente nós estamos com 271 mil de ferro e 666 mil de cobre só. Então o ferro já tá no limite já. Qual é que a gente tá... Ih, caramba, deu um erro aqui. Eita, deu um erro aqui também. Só fechar. O que que cê fez, mãe? Deu erro aqui também. É o Planet Finder. É boa. É o Planet Finder. Ctrl F, deu ruim aí? Pô, esqueci de colocar a nave aí, né? A toa. Já tenho aqui. Se tiver como... Não, se tiver em qualquer uma das duas funciona. Mas quanto mais nave, melhor. Pô, não tá entrando... Ah não, aqui é Titânia, né? Não é ferro. Não é 0,5 não, Pedré. É 0,1, se eu não me engano. 3 mil por cento é 0,5. É menos que 0,5. Puxa ali o ferro. O ferro e a rodela. É tudo aí. Será que eu tirei o bloco da sequência? Ferro, rodela, também... Liguei o bloco, será? Liguei. Liguei. Caramba. Oi. Tá fazendo o quê? Tá fazendo rod de carvão. Acabou. Receita essa da... O grafite é um subproduto dessa parte do hidrogênio também. Não tem nenhuma salva. O Mike tá fazendo o quê, meu filho? O grafite ou o grafite? Grafite. Grafite. Grafite dá pra fazer ele... Eu tô fazendo... É... Eu vou aproveitar o que você tá fazendo. Você não quer ajudar aqui a pegar ferro desse planeta aqui, não? Que tem semis mina. A gente só tá pegando de duas. Eu tô fazendo o que eu tinha montado. Eu tô tentando fazer mais uma... Planetário aqui. Mas... Aí eu tô fazendo. Você tá dividindo os recursos? Isso na verdade... Tá vindo titânio já aqui, viu? Cabra. Esse é o cabra. Buster. É que aqui vai acabar já já o... Já acaba o ferro aqui do que a gente... Da mina que a gente tem. Então o Lucas e o Mike que tão craftando a torre ao mesmo tempo? Não. Quem foi o cidadão que... Eu... Tava só eu, né? Mano... Tem outra aqui, ô Lucas. Aí você bloqueou uma porra. Arruma aí. Arruma aí, arruma aí. Já pode solicitar cobre aí. Já tá tudo solicitado aqui. Ô Pedro, vai arrumar uma louça pra você lavar, não? Eu acho que tem um inventário aqui, na verdade. A mulher dele não deixa ele jogar? E aí ele fica escondido no celular, olhando a live aí. É... Ele fica ali entregando... Ele não tem cabelo aí, cara. Opa! Ó o Lucas aí. Aê! Chegou. Valeu, meu cara. É... Agora o Siga bem tá automatizado. Até eles passarem no meio da raiva. Deveu três mil por cento como atrasa a evolução, né mano? O que atrasa é o zero cinco de recurso. É, se fosse três mil por cento... Na verdade, zero cinco não, né? Zero três, né? Acho que é zero dois, eu acho. É o... é o minimal. É o minimal. É, acho que é zero dois ou é zero um. Acho que é dez por cento só. Acho que é zero um. Mas não tem como não ser três mil por cento... Ô, quem tiver na base um aí, puxa a rodela também. Que a gente tá mandando rodela e tá mandando também... É... aço. Vai, ele. Ima e aço. Sendo enviado aí. Cara, só tem cinco slots aqui, Lucas. Ah, eu vou tirar o... Já pediram já o cobre, já? Pede o cobre aí, pô. Não, o que tá pedindo aqui é cobre, ferro, titânio, placa verde e anel... Ah, porque tem a placa verde. É, então... enfim, né? Ô, Juan, me explica uma coisa. Todo o petróleo do mapa tá vindo pra esse reservatório aqui. Reservatório. Não, não é. É, o... o imã tem aqui, tá? Tá sendo mandado. Na verdade, o... o que tinha foi, né? Acabou o ferro aqui. Se alguém tiver com um extrator a poder trazer pra cá, pra essa... Pra quatro aqui, pra extrair o ferro dos outros lugares. Ô, Juan, me mostra onde é que cê ligou o ferro. Tem ferro pra caramba no baú. Essa esteira aqui, ó. Não. Extraí ele bruto pra fazer rodela. Isso é dele bruto aqui também, entendeu, tia? Não tá sobrando ferro bruto ali, ó. Eu entendi. Juan. Ah, cheguei você. Essa aqui? Tá indo pra onde? Pra frente. Pra dar a volta ao mundo. Tá, mas aí é onde ela termina? Não, termina. Dá a volta. Tá girando ao redor aí. É infinito, mano. Ah, você colocou ela pra girar o mundo inteiro desse jeito? Foi. Tem essa parte aqui que é pra baixo e a outra eu levantei aqui pra não atrapalhar. Tá, beleza. Tem... 10... 10... Ponte de petróleo. Termina aí de ponte. Fusto, né, de petróleo. Isso. Já batizaram isso aí do anel e do... De petróleo. O que? Não. Trazendo o titânio, velho. Não tem as outras... É que são só três naves. A nave tem que sair daqui. Não tem nave, né? E aí voltar... Ah, que era pra ele tá dando prioridade pro cobre e ferro, mas ele só tá trazendo... É só diminuir o limite aqui, ó. Ele para. Onde que tem extrator aqui que já terminou? Não tem. Esse que é o problema. Por isso que eu falei. Quem tivesse no outro planeta pudesse trazer uma extratora? Extratora de minério... Então, teria que... Aqui no planeta quatro, ele tem seis bagulho de ferro. Só que a gente só tá pegando de duas e tá faltando ferro. Tem quatro mina ainda. Já? Já tem logística aqui. Tem que trazer esteira porque também não tem esteira, tá? Ó, eu consigo fazer cinco. Eu tenho 500 esteiras. Esteira normal. É, esteira normal. Eu tô com 53. Bom, aí já vai automatizar o ferro aí. Aí dá pra... Ah, por exemplo, Gabriel. Você colocar pedido de ferro, aí tem 10 mil aqui já. E aí... De ferro bruto? De ferro já feito. Já tá pedindo aqui. É o cobre feito também. Aqui tá pedindo cobre, titânio, placa verde e anel de ferro. Então, já dá pra colocar esse ferro já no mercadinho. Será que tá a mina de ferro? Colocou uma torre no mercadinho? Tá lá na ponta. Tá lá na ponta. Não tem... Você tem que habilitar aí, Thiago. Ou... Você tem que olhar e habilitar aí pra ver os recursos. Já não teria como tirar todos esses mercadinho e deixar só um, não? É. Na verdade, poderia. Só o da frente lá. Esse de trás aqui é só uma pesquisa por enquanto. É que o de trás tá fazendo míssil também. Mas tem... Ah, tem uma... Tem um... Tem uma BPzinha aqui que faz míssil mais simples. Pode deletar tudo isso daí. Vou colocar lá ela aqui. Faz 24 por minuto. A pesquisa tá sugando. Ah, não tá sobrando? Não. As pesquisas que a gente tá fazendo são obrigatórias nesse momento? Sim, é o... É o Warp aí. Mas é pra nós vazar desse sistema aqui, né? Não é nem vazar. É buscar recurso em outro. Não dá pra vazar não, mano. Chegar lá você vai fazer o quê? Já tá bufferizando aqui. Não, reduz o buffer dela então, pô. É só uma linha. Como é que é aqui, mano? É... Tem... Tem poste aí, ô... Eu voltei aqui pro outro planeta. Tem um... Baú de poste do lado da pesquisa. Não, mas eu tô... Vou fazer mais nave aqui. Qual que é o rate aqui, né? Pra fazer o X-Ray Crack? Eu não lembro. É uma pra duas, não é? E aí o hidrogênio que sobra aqui. Não lembro. Como é que é? Ah... É, mano. Eu repino aí o X-Ray Crack. É que falta hidrogênio, né? Ele solta mais hidrogênio. Ele tem que voltar o hidrogênio pra cá. É assim, ó. Ele volta dois hidrogênio e ele lucra um. Ele consome petróleo. O hidrogênio tem que chegar no outro lado, outro lado. Acho que tá errado. Pera aí. Acho que eu tenho a... A... A BP. Deveria ter pelo... Hmm... Consigo fazer mais cinco naves. Já fiz mais duas interplanetárias. Acho que dez normal. Cara, foca só na interplanetária. Que a interplanetária é pra gargalã. É deixar mais cinco aqui nela. Pra poder pegar já o ferro daqui. E já botar pras pequenininhas. Eu acho que isso aqui... Quer saber que dá pra tirar água? É do Genesis Book, né? Meu Deus. Ah, não. É com torre. Alguém se carregando aí. Não, é que eu coloquei outra... Coloquei outra... Outra torre aqui. O Genesis Book é esse aqui, ó. Cadê minha receita? Minha... Minha BP de... Petróleo. Ó, eu tenho uma BP tua de refinaria. É quadrada. Cadê? Será que eu tenho ela aqui? Eu não... Eu não tô vendo. Pelo menos na cópia que a gente copiou. Tá escrito refinarias. Acho que é essa aí, né? Mas ela... Ela produz o quê? Tá na receita o quê dela aí? Não, ela não tem receita nenhuma. É refinaria. Por que eu não tenho ela aqui, mano? Um quadradão. Não sei se você tá vendo minha tela aqui. Não, não tô. Acho que eu não tô com todas as minhas BP aqui, não. Tá faltando. Não é só isso, não. É aquela que é quadrada, Marcelo? Bota ela aqui no chão. Deixa eu ver qual que é. Bota ela aqui. Eu acho que eu sei por que ela não tem receita. Essa daqui eu acho que é do Genesis Book. Ela fazia... Sufeto de hidrogênio. Se minha memória não estiver me enganando. Cara, eu acho que era pra petróleo não. Porque no meio, tá vendo que tem uma entrada de... É esse meio aqui que entrega o petróleo pra todas. Tá faltando sorte. É, aqui no baú do meio, no segundo andar. Tá tudo sem sorte. Cara, mas eu... Você tem que compartilhar. Acho que era mais, hein? É mais, não. É muito mais. Depois eu tenho que dar uma olhada. Eita, aí eu aqui. O que é que estão jogando aqui? Tão cuspindo na gente aqui, galera. Olha aí, ó. Ixi, o que é essa porra? É água? Olha, lê a descrição dessa água aí quando coloca na água. Ganhou de água? Poxa, dá pra pôr água na arma? Que porra é essa? Dá pra usar ela como proliferador? Isso é novidade pra mim. É, quer algo rifador? Água? É, quer algo rifador? Que porra é isso? É do jogo. Que porra é essa, mano? Ai, se segurar o botão vai mais longe. Eu tô vendo o cusp chegando em mim. Arremessável. Não tem efeito, ó. Não tem efeito quando é arremessável. É igualzinha a bola de neve do Minecraft. Na bola de neve serve pra alguma coisa no Minecraft. Tá, eu vou fazer aqui então, Gabriel. Deixa que... Ah, eu acho que eu lembrei como é que é. Acho que eu lembrei. Ô viado, para de ficar cuspindo aí e vai construir. Esses dois é o contrário, eu acho. Acho que eu lembrei. Ah, chegou outra. Colocou outra no planeta. É bom que é mais energia pra nós. Essa nível 10 aí, vai. Todo mundo nessa nível 10. Ah, e ela lá no outro planeta. É lá em Teta 4. Tiago tá lá, não tá Tiago? Vai dar ruim lá, hein? Não, acho que... Deu conta lá. Deu conta, deu conta. Lembrei aqui como é que é. Mas como é que tu faz pra ver os outros planetas? Ela aparece ali quando eu ataca. Pra mim só tá aparecendo a que tá... Não. Depois que ela some, ela some. Pra ti tá aparecendo. Ela só tá em outro planeta. É. Só quando ataca aparece. Beleza, eu voltei a produzir mísseis aqui. Pouquinho, mas tá produzindo. 22 por minuto. Eita, tão matando a criança aí. Eita, nóis. Segura. Pô, tô aqui falando... Variada. Ah... O negócio tá atacando aqui. Eles botaram uma nova aqui. Ah, então você tava aí? Tava. Aí não tem torre de defesa aqui pra poder... Chegando assim, então... Leva nas metralhadoras. Tem torre de míssel. Só botar um satélite. Não, é... Não, é... Míssel tem. Não tem esse satélite aí que cê tá falando. Ah, Rob, pega do outro lugar. É, só tira do outro lugar e a outra... Os que tão aqui tão tapando exatamente o buraco. Pô, mas tão pedindo duas vezes a mesma coisa, velho, nas torres. Aí é brincadeira. Que que foi, Gabriel? Os outros recursos não... Mas já tá... Tem um... Não tá fazendo anel magnético pronto? Não, só o ímã. Tá fazendo ímã. Mas o ímã já tá pedindo aqui. Isso. E no outro tá pedindo... Tá pedindo aço. Tá, mas daí tá pedindo duas vezes placa e cobre? É, ué. Não tem outra coisa pra pedir. Você falou que tinha um anel pronto? Não, tem ímã. Ímã. O ímã tem pronto. Pegou aquele outro item lá do... O verde lá. O anel com cobre, né? É esse que tá pedindo. Não. O ímã. Só o ímã. Você trouxe a... A torre de mira? Ou... E um desses tá pedindo ímã. E no outro tá pedindo... Aço. Que é o que a gente que tem... Tá... É que falta um item. Que a gente tá enviando que não tá nas torres. Qual item? Aquele... Aquele subproduto do verdinho lá. O... O cristal... O que eu vi aqui. O cristal verde era bom trazer. É, o cristal de silício. Aí tem que ver qual... Bota lá pra trás, o Juan. Vai perder tudo. Tá sendo enviado, mas não tá sendo recebido. Que que é isso? Acho que o X-ray, ele puxa... Solta o hidrogênio e puxa o hidrogênio pra dentro de volta, Gabriel. É, ele... Ele usa dois pra fazer três, né? Então ele lucra um. É isso aqui. Tá montando outro aqui, ó Thiago. Acho que é isso, Gabriel. Eu não entendo o que você fez aqui. Ah, fez de loucura, né mano? Fiz no zóio. Chegou a visão? Agora me explica. Agora você não me explica. Agora fala aí o que eu fiz. É, tá produzindo no meio e jogando pras bordas, né? Eu não entendi porra nenhuma. Legal, é. É das bordas e joga nas esteiras. Tô bom, né? No meio fica só... Eu não lembrava como é que fazia a porra do X-ray, mano. Agora tem quatro... Quatro reis aqui. Ah, aqui, hein? Quatro. É, tá montando outro ali, ó. Mas já destruí, já. Falar pro Thiago igual o pai que fala pro irmão mais velho quando vê o mais novo fazendo bosta. Resolve aí. Resolve aí. Esse é o irmão dele. Gabriel, você tem refinaria aí que você pegou das minhas? Eu tenho oito. Traz aqui pra terminar a construção. Não é qualquer refinaria. Você pegou das minhas. Eu sou... Eu vou finalizar ali. Acabou. A pressão minha ficou zoada a esteira. É D5, não. É D5, né? É. É de tanque. Tem tanque aí, Gabriel? Tanque? Tem que ter dois. Põe aqui no final pro hidrogênio. Não, não. É desse planeta aqui, Thiago? Não, pode pegar. Eu não sei onde isso aqui é porra. É o outro que eu tenho. Tá aqui ainda, Juan? Tá de olho aí? Porque eu tô terminando de construir aqui o ferro. Eu acho que eu tô caçando aqui, fã. Entregando o ferro lá na rua. Olha o boca pro lá. É um vocabulário técnico. É um vocabulário técnico. É uma informação, Thiago. Tá segurada aí. Agora vamo ver por que parou. Ah, não copiei o sorter pra dar entrada. Tem sorter aí, Gabriel? Tem. O 3? Ou 3? Melhor ainda. Tem o, tem o, tem o sorter verde. A entrada aí nas do meio. Só tenho... Vou fazer aqui. Não consigo. É a do meio. É só a do meio que dá entrada. Tá vendo? Que puxa petróleo, entendeu? Tá aqui, ó. Aqui tá virado pra fora. Isso. Tá com a bunda virada pra cá. Aqui, pô, aqui, essa aqui, Gabriel, essa aqui, ó. Pô, as esteiras falharam aqui, né? Marcelo, pega do chão aqui, ó, em cima. Aí, garoto. É o que eu tinha. Tá bom, eu vou dar upgrade nas que o Gabriel tá colocando. Isso aqui nem precisa, dois resolve. E essa esteira com ferro, que dá pra onde? Distraindo ferro. Ah, tá indo pra fábrica de rosquinha, ó. De estatuto. Qual que você tá falando? Não tá funcionando, não, esse rolê, Marcelo. Eu acho que copiou o sorter errado. Porque a que tá produzindo do óleo bruto, ela só tá jogando pra um lado. Não, pô, tu deletou a esteira que eu tinha feito? Não, mas é que demora um pouquinho, é que demora um pouquinho pra esquentar, Gabriel. Porque ela tem que primeiro soltar uma vez. Você é a um lugar que eu tô... Ela tem que soltar uma vez. Não, ela tem que soltar uma vez. Ó, chegou nível 15, vai começar a dropar os itens mais avançados agora. Acho que pautou o sorter, pô, aí no final. Assim ela consegue mandar pros dois lados, ó. Com a esteira, com o sorter... Não, é que tinha pautado. Eu acabei de pôr, porque eu tirei o... Não, mas as outras estão funcionando, você não tá vendo? Tá tudo funcionando lá. É porque a da esquerda funciona primeiro, Gabriel. Depois funciona da direita. Ó, essa última aqui, pelo menos, era só essa da esquerda que tava recebendo. Aí essa aqui da ponta, do lado do container, tava parada, então ela nunca... Porque primeiro é a da esquerda que tem que receber o hidrogênio. Depois que a da esquerda recebe o hidrogênio... Na verdade, dá até pra puxar o hidrogênio daqui, ó. Tá vendo, ó? Tem essa esteira do hidrogênio, pode pôr aqui, ó. Pra puxar o hidrogênio, ó. Aí nunca falta em nenhuma, entendeu? Também tem esse macete aqui, ó. Funciona também. Esse que você fez aí já tinha do lado de lá, mano. Só o amarelo. Puxar o anel. Aqui é o um mirafrango, né, Mike? Manda aí, se tiver aí, mano. Ó, tamo com uma produçãozinha legal agora aqui de hidrogênio e carvão. Tá tudo funcionando, né, Gabriel? Tá tudo funcionando, aparentemente. Copiaram essa BP na cara dura. É, essa aqui ficou boa. Mas acho que eu já fazia assim já, eu só tinha esquecido. Acabei só lembrando como é que era, hein? Ó... Beleza. Acho que agora dá pra te começar a pensar em algo mais estruturado, hein, Gabriel? Agora que tem as torres logísticas. Tá difícil. Deixa eu ver como é que tá o ferro no sistema. Agora tem que só garantir o influxo. 259. Tá rendendo, tá rendendo. Não, começou a ter recurso aqui já, ó. Tem uma torre que tá vendo mil de ferro e a outra não tem ferro. Ó, grafite é aqui, tá? Não faz grafite com outra coisa. O bagulho do Juan. Sim. Você viu o bagulho do Juan? Porque eu falei. É que eu vi um bagulho solto aqui no meio do nada. Ah, deu até acabar. Puxando a esteira com o material aí. Tá o Juan construindo lá na frente e o Mike desconstruindo na alta ponta. É, que coisa linda. Isso aí é... Tava daquela entrevista puxada aqui que já tava pronta. Aqui, aqui nessa live só tem gerente de projeto só. De ferro aqui pra levar pra torre. Eu precisava de esteiras pra trazer esse ferro pra torre. Todo mundo aqui é gerente de projeto. Só pra avisar vocês que tá faltando hidrogênio, cara. Ô, não tá não. Acabei de fazer. Tem uma supernova aí. Não, aqui na... Aqui na produção de pesquisa tá faltando. Ele que tá limitando a pesquisa. Respeita a minha história. Respeita a minha história. Ó, teve uma... Da direita ficou sem o sorter de saída do hidrogênio. Então traz pra pesquisa aqui, Marcelo. Tô recolocando aqui. Tão montando mais uma aí, tá? Já é a quinta aqui já. Quinta o quê? Quinta raiva aqui, ó. Tem que ver onde é. Quinto aí, Mike. É lá no outro planeta lá, ó. Teta 3. Eu já previ já o hidrogênio começar a acabar, Lucas. O que é que ele tá mostrando lá? É, tá mostrando pra gente aqui. É só clicar no nome lá que ele mostra a série. É verdade. Não tem ideia. É porque tá... Não tá chegando o petróleo. Mas eu coloquei a esteira aqui pra esteira ficar cheia de novo. Tá engatilhando... Tá entalando o hidrogênio. Ah, é. Não deve ter copiado na hora do... Nossa, é verdade. Quarenta e pouco hidrogênio. Tá aqui na esteira. Traz hidrogênio aqui pra pesquisa então, que tá faltando. Tem mil aqui explotados, cara. Essa esteira aqui tinha que ser verde, né, Juan? É, mas não tem esteira verde, não. É, eu também não tenho. Vai ter que ser na amarela. Eu só tenho 145. Tem torre... Torre local sobrando, Lucas? Local... Tem uma que eu ia construir mais uma de... Na verdade, eu ia construir aquela que pega do... Do Deutério lá. Mas qual coisa eu ponho aí? Quer ir? É que daí já usa por esse hidrogênio aqui. Ela acumula um buffer bom. Ô, 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 Gabriel. É pertinho, pô. É aqui atrás, ó. Mas tem esse macarrão aqui que não tá... Aqui, Ramon. É aqui atrás, ó. Ele entra aqui, ó, o hidrogênio. Deixa eu engatar aí já. Lá ele? Pode pôr. Tem umas esteiras aí no chão. Tô com o inventário cheio. Cara, atoraram a produção de rod de hidrogênio aqui. Os cara é maluco mesmo. Ah, isso aí eu montei antes pra gente poder ver. Tá onde que era, ô? As duas aqui já tão com 10 naves. As duas grandes aqui. Coloca um baú ali antes, só pra ir encher no baú. Aí faz só um teracinho com esteiro. Vai indo que eu vou construir. Não é que era pra dar upgrade mesmo? Sabia que ia faltar hidrogênio, Gabriel. Ó, o Mike tá com esteira verde ali. Tá dando upgrade ali. Se não fizer o X-ray, sempre falta hidrogênio. Aqui atrás, ó, Mike. Dá upgrade aqui atrás pra gente. Aqui, Mike. Onde tá as baterias? Vou pegar 20 aqui. Pra fazer... Pra fazer os meus negócios. Você acha que faz sentido fazer um coletor orbital? Pega aqui, ó. Pega essas esteiras mesmo aqui e põe lá, ó. Acho que agora não. É que daria pra fazer só um. Só valeria... Apenas se faz 40, né? Um só não resolve nada. Eu vou pegar deutério, né? Na verdade ajuda sim, viu, Lucas. Um só? Deixar ele torando lá já ajuda sim, viu? Um? É. Ele pega muito devagar, cara. É. Não é melhor a gente fazer torre normal pra pegar recurso? Ah, não. Entendi. Eu sei que você falou que tinha disponível pra fazer uma imã. A produção do imã. Ou eu posso... Porque pra fazer ele vai uma torre, né? Sim. Não, mas a torre... A gente precisa da torre pra alguma coisa agora aqui? Pra trazer recurso e outro... A gente já tem, não tem? Uma torre em cada planeta? Já. Uma torre na entrada aí, mano. A nave carrega 1500 de recurso, não é? É. Tem que inverter, né? Pode inverter. É, tem que inverter agora. Marcelo, é 65 por segundo de hidrogênio. É, só bota a pedida aqui. Na verdade, 0,65, né? 0,65 por segundo. Ô, 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 Thiago. Não querem fazer a produção aqui, ó. Tá falando de 40 por minuto, você acha que vale a pena não? Não é melhor? Aqui já ficou, Mike. Não sei, mano. Aqui já tem uma produçãozinha e não precisa de coisa aí, né? Não, aqui já foi, já, pô. Já tá fazendo, já tá entregando, né? As esteira tá cheia aqui, ó. É? Tá cheia já a torre, já, também. Agora tá enchendo os baús, né? Nem a torre. Não, aqui também ficou bom, já tem duas. Esse carvão aqui, ó, já não é mais pra ser produzido, não. Eu não preciso levar um pouco de ferro lá pro outro lado. Tá passando lá atrás de você, ó. Tem que ver pra aí que tá produzindo, a pesquisa vai, tem algumas coisas que vai aí. Não, não, mas vou puxar já dali do x-ray. Tem mais? Espera aí, Gabriel. Tem. Puxa aqui o carvão aqui, ó. Eu vi, vou pegar o ferro. Carvão pronto, já puxa pra esteira lá. Aqui, ó, pega o carvão pronto e leva pra lá, ó, pra pesquisa e pro restante. Agora só tem um Space Fog aí, tá enchendo, né? Tá nível 15, ela já deve tá dropando os bagulhos mais avançados, já, agora. Ó, nível 15, ela já dropa o cristal, já dropa o contentor de partícula que o Lucas precisa, que é caro pra cacete. Dropa deutério e o trânsito reforçado que precisa pra fazer as naves inter-estelar. Então, ela já dropa dois itens muito bons aí, ó. Nível 18, ela dropa a matéria estranha. Achou aí, Gabriel? Onde é que é? Sabe onde é? Eu vou tirar as fábricas de lá. Essa esteira de carvão aqui pode matar já. Tá fazendo mais aqui ainda. Ah, tá fazendo cristal, né? Ah, mas essa aqui, ela tá travada. Ela só faz sob necessidade só. Quanto gente tem de carvão? 140 mil. Era o excedente do cristal, Marcelo. É aqui, Gabriel, ó. É aqui, ó. Nessa esteira aqui, ó. Na verdade, chegou aqui já o carvão. Ele tá entalado aqui e buferizado, Marcelo. Ele precisa. E pra onde é esse carvão? Ah, não. Ele tá aqui, Gabriel. É aqui, ó. Não é aqui, não é atrás. Aqui, ó. Ele vai pra produção de plástico. Vai pra produção de plástico. Galera, preciso finalizar a live, hein? Passou aí ainda aí uns 40 minutos. Quase nada. Qual comecei a meta do próximo? Pra gente já saber. Não, então. É agora a gente já conseguiu estabilizar de novo, né? Porque a gente tava completamente desestabilizado no começo desse episódio. A gente quer fazer o buffer ali, né? O Mindbuzz, né? Agora a gente vai terminar essas pesquisas, né? Já tá fazendo a pesquisa já do espacial aí. Aí eu acho que a gente já consegue fazer... É que o próximo nível, o nível 18, já começa a dropar o... O Warp nível 18. É, a gente tem que começar a pensar aí pra fora. Porque só tem 200 e poucos mil de ferro. Nível 18 drop o Warp. Ó, já tem cristal aqui, ó. Com esse cristal a gente já faz a mineradora grande. E tem bastante, mano. Caramba. Rendeu aqui, ó. E aí tem uma receita de cristal do Casimiro com ele, não tem não? Tá aqui. Pergunta ele aí no YouTube. Tá aqui, ó. É ele mesmo. São oito cristais desse. Dois e doze hidrogênio pra... Nossa, é caro, hein? O cristal do Casimiro é caro pra porra. E o normalzinho é mais caro ainda. É, não. Na verdade é o cristal mesmo. Ah, não. É que o outro... Não, tá certo. Ele é caro mesmo porque ele faz com cristal de titânio. Por isso que ele fica carinho. Mas a receita secundária dele é com esse próprio cristal. E aí a mineradora grande é pesquisa roxa verde. Mas tá bom, gente. Já tem ele armazenado já. Bom, galera. É isso aí. Obrigado a todos aí que participaram da live. Alguém quer falar alguma coisa aí? Bebam água. Bebam água. Busquem conhecimento. Tá dropando um outro negócio aqui que eu não filtrei. Ver se eu tenho baú aí. Por que tem um baú pequeno aí? Eu tenho. Aqui no AK4. Não, daí não. Eu tenho Marcelo. Eu já peguei aqui. Já colocaram aqui pra mim. É que tá dropando um negócio a mais aqui. Combinador de matéria. Vai travar a esteira daqui a pouco. Tem que ficar de olho. A terra cada um tem a sua ou é compartilhada essa terra? A terra é compartilhada aí. Pronto. Tem mais baú aí, Juan? Não tem não. Inclusive eu acho que já tava até tramado a esteira desse negócio aí, viu? É, hein? Tô fazendo aqui. Entrou aqui nessa dança aqui. Nossa, tá cheio de coisa aqui, mano. Não tá dando vazão, Mike. Tá dando vazão aí. O farm aqui não tá dando vazão. Eu vou atualizar as esteiras, ué. Não, já atualizou. Você já atualizou até a parte do baú. Ah, aqui tá com... Ah, mas essa esteira aqui não tem por você. Bom, é isso. Valeu, galera. Obrigado a todos. Amanhã tem mais. Uma boa noite aí. Falou. Tchau, tchau. Tchau.